Eu nunca fui Eu nunca fui ideado, amado, apaixonado Nunca fui tocado, agarrado, até beijado Nunca fui um namorado, relação neste estado Estou a ser poupado, o que é bom está bem guardado Nunca fui encontrado, na cama engrulhado Com uma mulher deste lado, despida, sentiu agargo Nunca fui relacionado, aplocado, mamado Batejado só para ser bem falado, tramado A ser despejado, enrolado, encarnado, enganado Antipardo, eu nunca fui um escravo Eu nunca fui alimentado, apitado, assediado, apapado Deitado, não trabalho a crá Nunca fui ajudado, já vou dado, abordado Nunca fui emprestado, olhado, ao bem pago Nunca fui animado, não sou nenhum palhaço E nunca fui feliz, portanto sou carne e rabuzado Eu nunca fui como elas me pintam Sentivo orgulho em mim, comigo já não brincam Eu nunca fui conceito para ninguém Agora que é tudo a prefeito, já sou para não além Eu nunca fui como elas me pintam Sentivo orgulho em mim, comigo já não brincam Eu nunca fui conceito para ninguém Agora que é tudo a prefeito, já sou para não além Nunca fui imaginado, descrito, fotografado Nunca fui encorajado, o que me apala enquanto estado Nunca fui levado, criticado, ajudado Nunca fui levado ao tabelo, me empunhado Nunca fui originado, inventado, concluído Nunca fui vendido, sou computo proibido Desaparecido, resumido, desconhecido, despercebido Destruído, nunca fui reservativo, rompido Nunca fui interrompido, escolhido, preferido, assumido, vencido Sempre fui destemido, absorvido Servido, consumido, partido Nunca fui um inimigo, nem do voto fingido Nunca fui corrompido, corrido, reconhecido Nunca fui absorvido, desmentido, fodido Nunca fui socorrido, vencido, compulsivo Nunca fui predefinido, sou morto ao vivo Eu nunca fui influenciado, tá? Acredita, manó, não sou como todos me pintam E se a minha alma já não tiver cá Vá ficar o conselho, e com esse vocês não brincam Eu nunca fui influenciado, tá? Acredita, manó, não sou como todos me pintam E se a minha alma já não tiver cá Vá ficar o conselho, e com esse vocês não brincam